O William Levy é Max. Ele descobriu que era paixão simplesmente quando conheceu Maria. Pra mim, te encontrar foi uma coisa maravilhosa. Uma relação que vai contra os interesses de sua madrasta Vitória. Entenda que só desejo fazer de você um vencedor. Amar é um privilégio pelo qual vale a pena lutar. Ela me ama, eu a amo e é isso que importa. Uma batalha que vai colocar mãe e filha em lados opostos. Se queria parecer barato e vulgar, você conseguiu. Sem que saibam que estão unidas por um laço tão forte. Triunfo do amor. Estreia dia 16 às 5h15, a nova novela da tarde do SBT.